Quer ter muita sorte no seu primeiro dia de aula? Faça esse desafio! 1. Deixe o like! 2. Comente Minecraft! 3. Se inscreva no canal e ative o sininho! Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu! O sorveteiro Rod do jogo Ice Scream apareceu de verdade no mundo do Minecraft! Sério, eu não tô brincando, eu vou mostrar pra vocês que é verdade! Então assistam esse vídeo até o final! Pessoal, hoje eu estou aqui para reagir a uma animação muito legal! Aonde o Rod do Ice Scream, pessoal, o sorveteiro malucão lá do mal, aparece de verdade no Minecraft! E se vocês gostarem dessa animação, eu posso trazer mais aqui no canal, tá bom? Lembrando que essa animação não é minha, só vou estar reagindo e eu vou deixar o link original no comentário fixado da pessoa que criou, tá bom? Então vamos começar em 3, 2, 1... Aí está a escola de monstros! Pra quem não sabe, essa é a escola dos monstros do Minecraft! E o Herobrine é o professor! E tá muito calor hoje na escola de monstros! Eles estão morrendo de calor! Tá muito calor na vida real também, né pessoal? Pelo menos aqui na minha cidade! Porém, olha o que chegou! Um caminhão de sorvete! E quem tá dentro dele? O Rod do Ice Scream! Hum... Se eu fosse eles, eu não comprava esse sorvete, hein? Olha só, o sorveteiro chegou! Tá todo mundo feliz! Ei! Um sorvete, por favor! Aí o Rod vai lá e congela a pessoa, porque ele é malvado! Ele congelou o professor e o esqueleto viu! O esqueleto falou... O professor tá em perigo! Quê? Como assim tá em perigo? Oh não! Isso! Se esconde! Não deixa ele te ver, senão ele vai te congelar também, esqueleto! E ele viu... Tarde demais! O Rod é muito inteligente! E congelou o esqueleto também! Ha! Ha! Que que é isso? O zumbi pigma percebeu que tem alguma coisa acontecendo! Cadê o professor? Cadê o esqueleto? Disse o zumbi! Cadê todo mundo? O que que tá acontecendo? Eles não sabem! Olha! Olha lá fora, gente! Olha lá! Acho que o problema é aquele sorveteiro ali! Olha ali o sorveteiro! Ele é muito... Ai, gente! Eu tenho muito medo! Tenho muito medo desse sorveteiro! Ele olha assim com uma cara de tipo... Ai, eu vou te pegar! Dá muito medo eu, hein! Eu vou lá fora! Disse o guest todo corajoso! Ei! Eu quero um sorvete de morango! E ele deu um sorvete de morango de verdade pro guest? Como assim? Será que esse sorvete é feito de pessoas? Será que esse sorvete é feito de carne de crianças? Você esqueceu uma coisa! Disse o sorveteiro! Mas era mentira! Era só pra ficar congelado! Era só pra deixar o guest congelado! Vixe! Já era também! E é a tempestade do sorvete! Então... Vamos lá acabar com esse sorveteiro! E lá foi ele! Caminhando! Olha! Com sua espada de diamante super poderosa! Ali está o Rod de um lado e o zombie pigman do outro! Vem lutar comigo! Vem lutar comigo! Tá treinando aí os seus golpes? Eu acho que não vai funcionar, né, gente? Quem que vocês acham que vence essa batalha? O zombie pigman ou o Ice Scream? Eu acho que é o Ice Scream! Porque ele já mostrou pra gente em poucos minutos de vídeo que ele é muito poderoso! Vá, vai o Rod! Ih! Ficou presa a espada no chão! Já era! Ficou congelado! Tarde demais! Sabia? Pegou a espada e jogou lá longe! E... Ele tá cantando a música e aterrorizante dele! Ele tá cantando a música e aterrorizante dele! Entrou! Pra procurar as outras pessoas! Olha, ele vai tentar congelar o Enderman! Só que o Enderman pode trocar de lugar! Ai, que burro que o Enderman é! Ele não trocou de lugar! Ele foi congelado! Vixe, o Rod tá indo atrás de todo mundo agora! Ele vai congelar todos os monstros! Vai congelar geral! Já era! Olha! Tá usando o seu poder do gelo! Eu acho que ele é a Elsa do Frozen, gente! Com certeza! Ele acha que congelou todo mundo! Mas... Ali está o zumbi! E o zombie esqueleto! Agora... Eles apertaram na emergência! E criaram um portal com espadas! Eram dias que eles estavam precisando de espadas super potentes para lutar contra o sorveteiro! Olha só! A arma de sorvete do sorveteiro! Olha só! Vamos brigar! Quem é que vai vencer essa batalha? Tá difícil essa briga! Não sei quem que vai vencer! Olha essa espada do Ice Spring! O que ela faz? Super espada potente de gelo! Que congelou! O zumbi era tarde demais! Agora é a vez do zombie esqueleto! Não! Não é zombie esqueleto não, gente! Tava falando errado! Esse tempo todo! É o inter-esqueleto! Ai, gente! É o inter-esqueleto não é zombie! Perdão! Vamos lá! Eles estão brigando! Eles estão super brigando aí um com o outro! Uh! Olha só! Essa briga! Olha essa espada! Que isso? Será que isso vai destruir o sorveteiro? Sim! Parece que ele foi destruído! E no final, parece que o sorveteiro foi destruído! Mas o carrinho de sorvete é lá fora ainda! E todos os monstros estão congelados? E agora o inter-esqueleto vai descongelar um por um! Ah, não! Ele vai descongelar com o calor do fogo! Ai! Êêêê! O inter-esqueleto salvou o dia, galera! E agora? Eles têm outra missão! Calma! Essa missão foi feita no Natal! É! Já faz mais ou menos um mês do Natal, pessoal! Ué! Quase um mês! Só que não tem problema! A gente vai assistir! O que será que eles fizeram? Que aventura será que aconteceu depois do Roger ter aparecido? Olha! Cadê os presentes de Natal? Aí! Aqui estão os presentes! Pode olhar! Olha! É um celular! Hã? O presente era só para o professor? Opa! O Papai Noel chegou! Ué! Mas o Herobrine destruiu ele? Tá! Aí está o Papai Noel! E trouxe presentes para todo mundo! Uhul! Uhul! E o professor tirou uma foto! O que vocês estão esperando? Abra os presentes! Eu quero um corpo! E o Slime conseguiu! Agora o Zumbi ganhou um Nintendo Switch para jogar videogame! Olha só que legal! Muito incrível! Ele está usando como telefone! Não é um telefone! É um videogame! Agora! O que é isso? Uma cueca! Que horrível! Quem é que quer ganhar uma cueca de Natal, hein? Quer trocar? Que? O Zumbi trocou! O Nintendo Switch por uma cueca! Tudo bem, né? Fazer o quê? O Creeper ganhou um presente gigante! Uau! Um carrinho! E o Peeper ganhou um carrinho de montanha-russa! E agora é o Enderman! Ele ganhou um Oculus de realidade virtual! Que incrível! E agora? O que será que o Esqueleto ganhou? Vamos ver... Uma Nerf! Que demais! Vai jogar tudo no Enderman! Agora é o Iter Esqueleto! Ele ganhou uma varinha mágica! Uhul! Que incrível! E o Guest ganhou... Ele não ganhou nada! Coitadinho! E esses foram os presentes dos monstros, pessoal! Qual foi o preferido de vocês? O que vocês acharam nessa animação muito engraçada? Eu gostei muito! Eu espero que vocês tenham gostado também! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!